Música Festa da Amora e Morango, de 10 a 18 de novembro no Parque Municipal de Feliz. Quarto Fórum da Rede Leite, sustentabilidade na atividade leiteira. Ocorre no dia 29 de novembro no Salão de Atos do Campus Unijuí. Um projeto da Embrapa Clima Temperado reúne um conjunto de estratégias para o manejo do inseto praga nos pomares de pêssego. É o Sistema de Alerta para Monitoramento da Mosca das Frutas. Conheça esse trabalho que é realizado desde 2011 na região sul e ainda as novidades desse ano. O Sistema de Alerta está no oitavo ano de funcionamento, com o objetivo de auxiliar o produtor no controle da mosca e evitar a perda das frutas. O Sistema de Alerta foi desenvolvido por vários motivos. O principal deles é que o produtor não tinha informação das práticas de manejo da cultura. Então, nós temos quatro locais do Sistema de Monitoramento, sendo dois no município de Pelotas, um aqui em Mó Redondo e outro no município de Canguçu. O monitoramento começa na fase do enchimento dos frutos. Nesse estádio, a larva da mosca não consegue se desenvolver, mas as consequências da presença dela aparecem lá no final da colheita. O caminho aberto por esse inseto permite a entrada de fungos e outras doenças. O jeito é controlar a mosca antes que ela chegue perto das frutas. Os pomares que estão localizados próximos de mata ou de pomares abandonados ou mesmo pomares caseiros, eles têm mais propensão de serem infestados por mosca das frutas. Então, se o produtor sabe o momento que a mosca está entrando no pomar e ele conhece, na verdade, o desenvolvimento do fruto, ele já fica precavido e ele utiliza a recomendação adequada para aquele momento. As armadilhas usadas são do tipo McFill, também conhecidas como armadilhas bola, penduradas nos pessegueiros. As moscas se aproximam por causa de um atrativo alimentar, ficam presas e servem para a coleta dos dados. Os boletins informativos são fornecidos para os agricultores semanalmente, com recomendações técnicas para o manejo da cultura e com a análise do período. O foco do controle tem que ser a mosca adulta, não mais as fases imaturas. E nós sabemos que o inseto adulto voa, ele se desloca. Então, para você saber o momento exato de você fazer o controle, você tem que saber se a praga está presente no pomar ou não. Então, o que a gente faz? Nós realizamos um monitoramento. É um monitoramento, na verdade, que dá uma informação ampla, não é localizada. E em cima dessa informação a gente vê tendências. Então, tendências de aumento da população da mosca das frutas e o que os produtores devem se preocupar naquele momento. Por causa da chegada da primavera, nas últimas semanas se percebeu um aumento na população da mosca das frutas. A recomendação da pesquisa da extensão é que se faça aplicação por cobertura e se continue o trabalho de aplicação da isca tóxica. As informações de quando realizar esses processos chegam ao produtor de diversas formas, o que é justamente a inovação do sistema de alerta desse ano. São feitos boletins informativos, disponibilizados por e-mail, WhatsApp e redes sociais e também na página da Embrapa e da Emater. Além disso, são produzidos vídeos e também programas de rádio e matérias em jornais locais. Com a facilidade de acesso, a ideia é suprir as necessidades dos produtores por informação. O sistema é uma forma de agregar as práticas tradicionais de quem produz com as orientações dos pesquisadores e dos técnicos, para evitar que o produtor tenha um prejuízo. Se você não controla a mosca das frutas, você pode ter perdas de até 100%. Mesmo realizando o controle, muitas vezes, em anos de alta de infestação, nós temos perdas de 30%, 15%. E isso é comum, porque você tem a perda do fruto e você tem os gastos também decorrentes do sistema de controle que você está adotando. O que nós costumamos dizer é que quando você tem uma perda de 2,5%, você já tem perdas econômicas. Você já tem redução daquilo que você vai colocar no bolso. O valor pago aos produtores pela fruta está em queda e a qualidade da safra depende de um clima atualmente instável. Com os informativos e o investimento em diferentes canais de comunicação, a expectativa é que orientações adequadas de manejo cheguem em cada propriedade e que a mosca das frutas não seja um agravante para a situação dos produtores. Seu Edemar é produtor em Morro Redondo e cuida de 40 hectares de pêssego. Mais de 35 anos, 40 anos. No ano passado teve perdas. Esse ano espera ter resultados melhores. A safra além de quebrou bastante no passado, esse ano vai estar quebrando de novo, porque a gente vê grandes produtores de pêssego se queixando bastante sobre a quebra de pêssego com variedades que não produziram esse ano. Eu espero que a gente possa recuperar talvez um pouco do ano passado. Eu, graças a Deus, meu pomar esse ano está muito bom. Está quase todo ele produzindo muito bem. A gente tem visto aí que eu acho que para mim vai ser uma safra boa. Para que isso seja possível, ele está seguindo direitinho as recomendações do sistema de alerta. Eu recebo a maior parte das informações através dos informativos da Embrapa, o pessoal que faz o controle aqui, e através também do jornal Tradição, que toda semana eximite ali um alerta, um boletim, né? E ali dizem todos os pomares que estão com problema, que estão a gente ali através daquilo ali, cuidando para ver se está tudo bem, né? O sistema de alerta da região sul está voltado ao pêssego. Para os próximos anos, a Embrapa estuda a possibilidade de estender o trabalho para outras frutíferas, como cítrios e maçã. Na propriedade Fiegel, já são 65 hectares monitorados pelo sistema de alerta. Logo, logo, essas frutas estarão prontas e irão para a indústria, onde ainda vão passar por um controle de qualidade. Uma receita muito solicitada por nossos telespectadores. Típica da culinária alemã, com a fruta da estação. A cuca de morango é a receita da semana. No município de Dom Pedrito, às margens da BR-293, Lauro, juntamente com a esposa Karen, os filhos e a Nora, trabalham na produção de flores, frutas e hortaliças. A gente cultiva uma área de moranguinhos. Todo ele é em muxo, em gotejamento. E também a gente tem uma produção de melão, que a gente planta na base de 4 mil pés por mês. E também uma plantação de melancia, que a gente faz todos os anos também. Os morangos, a gente tem duas variedades que têm frutas boas. E tem algumas variedades em teste que não se enraizou direito, que não se adaptou direito. Mas mesmo assim, aquelas variedades que nós temos, que estão enraizadas bem, estão saindo umas frutas bem bonitas, de boa qualidade. E para aproveitar a safra do morango, nós vamos aprender a fazer uma cuca típica da culinária alemã, com calda de morango. E a Karen vai nos ensinar a fazer uma receita que é sempre muito pedida pelos telespectadores do Rio Grande Rural. E é uma receita muito tradicional aqui no meio rural, especialmente entre os descendentes de alemães, né Karen? É isso aí, a cuca de morango. Que a gente faz já há vários anos. E essa é uma receita que vem de onde? Vem da avó, a mãe fazia, né? Vende dos antecedentes, todas as... E vocês já faziam, inclusive, para vender essa cuca? Sim, anos atrás a gente fazia cuca de morango, chocolate, amendoim, abacaxi, diversos sabores. E agora você faz mais essa receita aqui para a família? Sim, agora é só para casa mesmo, né? Só para a família. E agora a gente vai ter a oportunidade de aprender essa receita de cuca de morango que a Karen vai nos ensinar. Anote os ingredientes para fazer a cuca. 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de açúcar 1 colher de chá de sal 1 xícara de leite 2 ovos 1 xícara de banha ou óleo 2 colheres de sopa de fermento E 1 xícara de água morna Coloque a água morna no fermento e espere uns minutos Coloco a farinha 2 xícaras de farinha 1 e meia de açúcar 1 pitada de sal 1 xícara de leite 1 xícara de óleo ou banha Por último, 2 ovos E aí é misturar bem Colocar a mão na massa Com água morna se precisar Para completar Às vezes tem que colocar um pouquinho mais de farinha Para dar o ponto É isso aí, o ponto da massa da cuca E agora deixa crescer por quanto tempo na forma? Mais ou menos 1 hora e meia Quando tiver mais alto assim Aí está pronta para ir no forno Colocar o recheio e ir para o forno Enquanto espera a massa crescer É hora de fazer a calda de morango Para fazer a calda de morango Você precisa de 1 xícara e meia de açúcar 1 xícara de água E meio quilo de morango Coloca a água no fogo Aí já coloca o açúcar 1 xícara e meia Aí espera engrossar um pouquinho Dá uma calda Karen, agora para deixar engrossar um pouquinho Não precisa ficar mexendo Não, não É só deixar fervar E quando tiver uma calda um pouco grossa Aí colocar os morangos E aí esperar ferver mais um pouquinho E está pronto o recheio Agora a gente coloca a calda E aí está pronto para assar Depois é colocar no forno Pré-aquecido a 200 graus Em torno de 45 minutos Aí está pronta a cuca Maravilhosa, maravilhosa Bem cuca de alemão, provadíssima Lembrando que para finalizar a cuca Você deve colocar aquela tradicional farofa De sua preferência Se você não conseguiu anotar algum ingrediente Ou perdeu algum detalhe Pode acessar a receita no site www.emater.che.br E você também pode assistir as reportagens Através do endereço TV.emater.che.br E se você tem alguma pergunta Uma sugestão Ou quer mandar um recado para a gente Anote aí o endereço Encerramos por aqui O Rio Grande Rural Muito obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal